Falar das necessidades do município, das necessidades de vestido. Aqui eu sei que o agricultor precisa violentamente que o governo ajude. Eu tenho certeza que o agricultor da região precisa que o governo ajude. Aqui vocês vão precisar do futuro de água permanente. Não é água só quando São Pedro resolve abrir a torneira. Nós temos de abrir a torneira de São Pedro e abrir a torneira de São Francisco. Porque eu dou meu Deus. Nós não vamos invocar só São Pedro, vamos invocar São Francisco. Porque São Francisco, nós vamos fazer com que ele coloque água aqui. Essa água desse rio enorme que passa aqui. Eu há pouco estava em Pão de Açúcar. Eu estava com o preceito, olhando com ele e vendo assim no fim da rua o rio São Francisco. Eu dizia, prefeito, não é possível. O São Francisco ali e o pequeno agricultor, o pobre agricultor, não tem um é que está irrigado. Isso não é possível. E é isso que nós vamos trabalhar para vocês. Vamos trabalhar para a saúde. O saneamento é coisa básica para melhorar a saúde. Os problemas das escolas, da educação e um problema seríssimo. Que só com energia, dentro da lei, sem fazer absurdo, mas com coragem e decisão, nós vamos melhorar e modificar no Estado de Alagoas. É a segurança de vocês. A segurança de vocês. Você não tem força. João Lira, quando diz uma coisa, não é para ficar no meio do caminho. Nunca fiquei na minha vida no meio do caminho. E não é agora que eu vou ficar no nosso Estado de Alagoas. Quando disser, nós vamos até o fim. Vamos fazer. Só preciso de uma coisa. Uma coisa fundamental. É a ajuda de Deus, que eu sempre tenho. Essa não me falta nunca. Porque quem age correto, honesto, certo, Deus te ajuda. Isso eu aprendi desde pequeno com minha mãe. Quem age direito, Deus te ajuda. E ajuda do povo. A ajuda do povo é que eu preciso. O povo precisa estar comigo. E estará, tenho a certeza, no nosso governo. O povo vai se instalar no nosso governo. Tenho certeza, Celso. Por isso, meus amigos. É o que eu tinha, no dia de hoje, a dizer a vocês. O futuro nós vamos trazer para aqui. Mais detalhes. Mais muita coisa. Detalhes de futuro. Não vou ficar só numa passagem em ocasiões de campanha, de política. Gosto de andar, gosto de viajar. Não tenho hora para nada. E aqui vou passar muitas vezes. Porque quero olhar um agricultor lá na fazenda. Um agricultor plantando quim, plantando feijão.